Vou abrir o 22 misto, opa! Perde pra cima também. Que isso, viado? 21 não tem. Mano, você deve estar procurando mobile, mano. Não. Misto é o que nós joga, pô. Então, bobífero. Bobífero é tu. Que deve estar procurando mobile, certeza. Não, falei misto. Ela deve estar sendo um inconveniente, mas foda-se. Mano, mas você tem que ser mesmo. Quando você quer uma coisa, se a porta não tá aberta, você arromba ela. Vai salvar mesmo assim, na carota? Pula o botão no caralho. 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 Meu Deus do caralho, se matou o viado. É muito animal, mano. Meu Deus. Animalzaço, mano.